Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal. Vamos à notícia. BBB 24, Paulo Ricardo pede desculpas por não abraçar Davi. O cantor Paulo Ricardo resolveu vir a público dar uma explicação sobre a polêmica com Davi Brito. O fato que levou a muitos internautas a criticar o artista, aconteceu em uma apresentação do músico no BBB 24, que em determinado momento do show, não abraçou Davi, porém, cumprimentou todos os demais brothers. Paulo Ricardo usou as redes sociais para parabenizar o novo campeão do reality, Davi Brito. Junto a isso, aproveitou para pedir desculpas por não ter cumprimentado o brother. O músico procurou demonstrar que sua atitude não foi intencional, e para isso, utilizou um outro momento do show, no qual Davi propôs um brinde ao cantor, sendo prontamente atendido pelo astro. Paulo Ricardo enfatizou que Davi, enquanto esteve na casa, sempre cantava o tema de abertura do programa. Para finalizar, o cantor deixou a seguinte mensagem. Mais uma edição chegou ao fim, suscitando paixões e discussões, com sangue, suor e lágrimas, e eu gostaria de parabenizar a todos os participantes deste intenso reality show, e em especial, ao grande vencedor desta edição, Davi Brito. Que sua estrela continue a brilhar e a conquistar vitórias como as de hoje. Para você Davi, que tantas vezes me emocionou cantando o tema do programa, deixo aquele abraço, que sem querer, acabei não dando, mas que certamente não faltará oportunidade para fazê-lo, e um brinde. Saúde e sucesso! A mensagem foi bem recebida pelos internautas, que elogiaram a atitude de Paulo Ricardo. Um deles chegou a dizer que o artista é um dos poucos cavaleiros da música brasileira. O Aqui tem notícia parabeniza o músico pelo ato, esperando que essa atitude finalize com as inúmeras especulações que foram destiladas sobre o assunto. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal. A mensagem foi um dos poucos cavaleiros da música brasileira. A mensagem foi um dos poucos cavaleiros da música brasileira. A mensagem foi um dos poucos cavaleiros da música brasileira. A mensagem foi um dos poucos cavaleiros da música brasileira.